Três novos conselheiros tomaram posse durante a quinta sessão ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira. Eu tenho uma grande expectativa deles, estão muito entusiasmados com essa novidade, porque é sempre bom fazer uma coisa nova. De modo que hoje é um dia de muita alegria para nós recebermos esses três magistrados tão bons e que vêm somar conosco que já estamos aqui. Os ministros Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire Pimenta assinaram o termo de posse e prestaram compromisso como novos membros do CSJT. O órgão exerce a supervisão administrativa e orçamentária de toda a Justiça do Trabalho. Há uma expectativa muito forte no sentido de que, no tocante ao que diz respeito ao planejamento da Justiça do Trabalho, nós teremos alguns tempos amargos em que há uma restrição orçamentária muito significativa para o ano 2020 e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho certamente será demandado nesse sentido. A minha ideia é contribuir realmente para o bom desempenho nesse órgão tão importante criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004 para controlar e acompanhar a atividade administrativa de toda a Justiça do Trabalho. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região, desembargadora Ana Paula Talceda, também foi empossada como conselheira do CSJT. Ela agora ocupa a vaga destinada ao representante da região sudeste. A sensação é de uma imensa responsabilidade, porque o assento do TRT da 17ª região no Conselho Superior da Justiça do Trabalho nos próximos dois anos significa o nosso compromisso com o aprimoramento da administração da Justiça do Trabalho no primeiro e segundo grau. E a nossa pretensão é que a gente possa contribuir com um trabalho de excelência para integrar, para aperfeiçoar toda a Justiça do Trabalho no país. Legenda Adriana Zanotto